Galerinha, olha só, nós estamos chegando numa parte interessante, porque a gente vai migrar de uma parte delicada aí de sistemas de escalonamento, para uma parte bem mais light, de geometria plana, uma parte que se tu tiver uma base legal vai ser ridículo, se tu não tiver base nenhuma e se esforçado vai te dar bem. Diferente do escalonamento de bastante gente até, apesar de ter se esforçado, não é possível adquirir uma velocidade suficiente para poder botar em prática nas provas. Porém, essa parte final que eu tenho para te mostrar, que é a discussão de um sistema linear, ela é delicada ainda, ela é delicada até porque o ideal seria tu fazer a discussão através do escalonamento, como eu vou te mostrar. O senhor já não deu essa aula de discussão de sistema? Não, não, eu só mostrei a ideia inicial, né, botei um desafio na prova para provocar a galera, mas acredito que a maioria ainda tenha que absorver com calma essas ideias. Relembrando, a glória para tu escalonar um sistema é que este elemento aqui seja um, o elemento que tu vai usar para zerar os de baixo, porque aí fica fácil enxergar que a linha 2, a nova linha 2, vai ser menos 2 vezes a linha 1, mais a linha 2, porque menos 2 com mais 2 dá 0. Eu já sei então que a nova linha 3 vai ser menos 3 vezes a linha 1, mais a linha 3, porque menos 3 com mais 3 dá 0. E aqui ó que delícia, ó, 1 e menos 1, ó. Quer dizer que se eu transformar a linha 4 nela somada com a primeira, também já vai zerar o primeiro elemento. Eu venho também insistindo para a galera que a gente comece a abandonar a cópia das letras, para a gente só usar os coeficientes na hora de fazer a compra. E isso já economiza um bom tempo de cópia. E como a gente erra muito copiando, pensa certo e escreve errado. Meu professor sempre falava que o cérebro é mais rápido do que a mão. Às vezes tu já tá pensando lá na frente e a mão entra escrevendo lá atrás e tu erra o sinal porque tu copiou. Por isso ele fala, ó, olha, evitem escrever quando não for necessário. Esse é um momento interessante, ó, pra que escrever as letras? Se aqui tá o x, aqui tá o y, aqui tá o z e aqui tá o w. Deixa eu ver quem vai ser a nova linha. Menos 2x com mais 2x, 0x. Só vou botar o 0. Menos 2 vezes 1, menos 2, mais 1, dá menos 1y. Menos 2 vezes 1, menos 2, com menos 1? Menos 3, tudo bem pra vocês? Menos 2 vezes 1, menos 2, com menos 1? Menos 3. Menos 2 vezes 1, menos 2, mais 0, menos 2. Aliás, a gente não bota o igual nessa hora, a gente bota uma linha pontilhada pra separar. Depois, vou multiplicar por menos 3 a linha 1 e vou somar com a linha 3. Menos 3x, mais 3x, 0. Menos 3y, menos y? Menos 4y. Menos 3z com menos z? Menos 4z. Menos 3 com mais 3, menos 1, menos 2. Menos 3 com mais 3? 0. Finalmente, somando essa com essa, 1 menos 1? 0. 1 com mais 1? 2. 1 com menos 1? 0. E 1 com mais 1? 2. 1 com menos 3? 2. Outra coisa importante de perceber. Se tu já entendeu o processo de escalonamento e continua errando, tais errando é nessa hora de somar número positivo com negativo, tais errando é um desses sinais. E aí não tem o que fazer. Não tem o que fazer. Tu vai ter que obrigar o teu cérebro a manter a concentração e errar menos. Então tem que ficar ligado. Imagina, cara, qualquer distração. Eu mesmo confessei a vocês que enquanto eu estava fazendo esse sistema, eu tive que voltar desde o começo, fazer tudo de novo pra descobrir o meu erro. até porque eu não tinha escrito as operações que eles estavam fazendo, eu estava fazendo tudo de cabeça. Aí só estava escrevendo o sistema na nova forma. Aí eu errei. Como é que eu vou descobrir onde é que eu errei se eu não escrevi o que eu estava operando? Eu tive que voltar desde o começo. Me arrumei todo. Mas, como eu tive calma e tenho um pouco de agilidade, eu consegui terminar muito antes do prazo. Oh, que glorioso! Olha ali, ó. Menos 1. Talvez o ideal seja 1 pra pensar, né? Mas menos 1 também é gostoso. Qual é a opção pra deixar isso aqui 1? Pega toda essa linha, vai trocar o sinal de todo mundo, né? Olha aqui, olha aqui. Ai, que gostosa que ficou a nova linha. Agora vamos ver quem vai ser a nova linha 3. Quero zerar esse aqui, ó. Pra fazer a escadinha. 4 vezes a linha 2, mais a linha 3 vai zerar. Pra zerar esse aqui. L4 igual? Linha 2, mais L4. Mais L4. E ó que delícia! 1, 1, 1, 1, pontilhada 1. Como é bom copiar isso aí? 0, 1, 3, 3, 2. Nossa, que gostosinho! Pra que ficar copiando a letra se eu sei que ela está ali, né? Já viu que letra? Já viu? Esqueci. Ah, é 0x, mais 1y, mais 3z, mais 3w, igual a 2. É isso que essa equação está me dizendo. Oba! 4 vezes 0, 0. Mais 0, 0. 4 vezes 1, 4. Menos 4. É! 3 vezes 4, 12. Com menos 4. 3 vezes 4, 12. Com menos 2. 2 vezes 4, 8. Mais 0. Deixa eu conferir que eu sou humano. É isso aí. Legal. Mais o facinho, menos 2, menos 2 vezes 0, 0. Mais 0, 0. Menos 2 vezes 1, menos 2. Com mais 2, 0. 3 vezes menos 2, menos 6. Com mais 0, menos 6. 3 vezes menos 2, menos 6. Com mais 2, menos 4. 2 vezes menos 2, menos 4. Com menos 2, menos 6. Cara, eu estou na boca do gol. Falta zerar quem para deixar na forma escalonada? Pois é, porém, cara. Para eu zerar esse sujeito, seria muito gostoso ter quem aqui? 6. Ou qual é o número mais gostoso do mundo, para a gente pensar aqui? 1. Como é que eu transformo 8 em 1? Divido por 8. Quer dizer que se eu pegar essa terceira linha aqui e dividir toda ela por 8, ela vai se modificar? Ela vai mudar a resposta do problema? Não, né, cara? Porque tem aqui, ó. 8z mais 10w igual a 8. Tu concorda que aquilo ali pode ser descrito desta forma? Isso aqui, ó. Estão enxergando isso? Vamos dividir todo mundo por 8? Vai ficar como? Z mais 10w sobre 8 igual a 1. 10w sobre 8 é 5 quartos. Ou se tu preferir, 1.25. 1,25. Se eu deixar o 1 aqui, meu querido, vai ser glorioso. Porque aí eu multiplico por 6 e somo. Então, peraí. 8 dividido por 8. 1, 10 dividido por 8. 1,25. 8 dividido por 8. 1. E o último passo para escalonar? O último passo para escalonar. Quem vai ser a nova linha 4? 6 vezes linha 3. Pronto. Como eu havia prometido para vocês, se os números são... As respostas são inteiras, apesar desse número aqui estar me deixando desconfortável, tudo vai se resolver. Vamos ver se é verdade. 1, 1, 1, 1, pontilhada 1. 0, 1, 3, 3, 2. 0, 0, 1, 1, 1, 25 e 1. E a nova e última linha, 4 vezes 0. Aliás, 6 vezes 0, 0 mais 0, 0. 6 vezes 0, 0 mais 0, 0. Eu faço isso só para te mostrar que você não pode zerar um elemento e deserar outro, né? Perdão, Fafá. Deserar eu sei que não existe. 6 vezes 1, 6. Com menos 6. Zero. 6 vezes 1,5. 7,5. 7,5 menos 4. 3,5. Parabéns. 3,5. 6 vezes 1. 6 vezes 1. 6 menos 6. Pronto. O sistema está na forma da escada? Escalonado está. E pronto. Só para a gente achar o valor do X, do Y, do Z e do W, nós vamos colocar os numerozinhos. As letrinhas, aliás. Olha como é que ficou a última equação. 3,5. W igual a? Zero igual. Aliás, W igual a zero sobre 3,5. W igual a zero. Vamos para a linha de cima. O que eu posso escrever na linha de cima? 1Z, 1,25W, igual a 1. Quanto é W? Zero. 1Z igual a 1. Z igual a 1. Olha que delícia. O que eu posso escrever na terceira linha, por favor? 1Y, mais 3Z, mais 3W, igual a 2. W é zero. Y, eu quero descobrir. Z vale 1. 3 vezes 1, 3. Igual a 2. Y igual a 2, menos 3. Y igual a? Menos 1. E para finalizar, o que eu posso escrever lá na primeira linha? 1X, mais 1Y, mais 1Z, mais 1W. O W é zero. O Z é 1. O Y é menos 1. Menos 1, mais 1, zero. X igual a? 1. Para ter certeza que a solução era 1, menos 1, 1 e zero, eu venho no sistema original, né? E substituiria em todas as equações para verificar. Como eu tinha feito na calculadora, brevemente, para ver se mentalmente eu tinha montado o sistema certo. Escalonei para ver se, de repente, na hora de escalonar ia dar alguma coisa muito do mal, né? E aí, de repente, eu poderia cancelar. Mas foi tudo dentro do combinado, dentro do esperado. Então, essa é a solução. E outra questão muito interessante que eu pedi na REC paralela, era a 2 da página 20, eu acho. Uma questão que, na prova, foi uma das mais difíceis, eu confesso. Porém, na REC paralela, era para ser uma das mais fáceis, já que nós já tínhamos interpretado a questão para vocês uma vez. Ó, página 20, questão 2. Beleza, sem problema nenhum. Página 20, questão 2. Olha que interessante a interpretação dessa questão. Eu fiz no apoio, mas eu acho que cabe a gente, já que a grande imensa maioria tem uma dificuldade bem grande nessa parte, vale a pena a gente discutir aqui. Um casal tem filhos e filhas. Cada filho tem o número de irmãos igual ao número de irmãs. Cada filha tem o número de irmãos igual ao dobro do número de irmãs. Qual é o total de filhos e filhas do casal? Se eu chamar de X o número de filhos e Y o número de filhas. Talvez o mais comum na biologia fosse o contrário, né? Cuidado. Quando ele diz que cada filho tem o número de irmãos igual ao número de irmãs, um dos filhos, ele enxerga que ele tem X menos 1 irmãos, porque ele também é filho. Então ele se exclui do grupo ao analisar. Então X menos 1 é o número de irmãos que um guri tem. É igual ao número de irmãs. De filhas, no caso, Y, então. Já que ele não é menino, ele não se exclui do grupo de meninas. A parte difícil desse problema é tu sacar, porque o ser humano normal, o leigo na matemática, ele vem e descreve isso aqui, ele nem discute. Ele não tem a filosofia necessária para analisar. Pô, peraí. E isso eu tinha feito com vocês na correção da prova. Se tu errou de novo, é porque tu não prestou atenção na correção da prova. Então, a correção da prova é a... Aliás, que cara que alívio que me dava. Porque eu sei que eu sou um médico. Eu sei que falo isso para todo mundo, eu deixo muito claro. Eu não sou um puta de um professor bom, alguns pensam. Eu sou um professorzinho, meia boca. Eu não tenho nem diploma de professor. Se o Brasil não fosse corrupto, eu não estava nem em sala de aula. Eu sou o resultado da corrupção do país. Um cara que tem formação de engenheiro dando aula para vocês. E o pior, para tu ver como um país é corrupto, eu tenho amigos, às vezes, que são doutores em educação e não conseguem dar aula. O cara é doutor, o cara era para ser muito melhor que eu, o cara não conseguia dar aula. Isso é assustador, né? Então, assim, eu acho que nesses 10 anos de aula, apesar de eu ser um bosta, eu acabei descobrindo uma coisa ou outra que também eu estudei e vi. Realmente faz sentido, porque tem parte da teoria que tu estuda e que tu vê que na prática não funciona. Então, tem cara que é ultra doutor, ninja, mutante, escritor de livro. Cai numa sala de aula e não consegue dar uma aula. Já trabalhei com os caras que fizeram os melhores livros de física do país. Foram dar aula, no lugar de eu dar aula, tu veio aqui embora, porque não conseguiu dar aula. Olha que assustador. O cara é o maior escritor de livro de física do país e não consegue dar aula. Assustador, né? Pois então, aí o cara fica pensando, pô, será que... Será que eu estou certo mesmo quando eu digo que a aula é uma merda? Que a aula não ensina essas aulinhas que a gente lê a apostila para vocês? Essa sim, né? Tem a dúvida, né? Do Face exercício, eu estou tirando dúvida. Isso tudo bem. Mas aquelas aulinhas que eu dou, né? Que eu vou lá e leio a apostila para vocês. Eu sempre digo que isso é uma merda, isso não vale nada. Entra por aqui, sai por aqui. Eu dou a aula, pergunto, o cara meia hora depois já não sabe o que eu falei. Aí eu estava vendo a Veja, esses dias. Veja essa semana, página amarela, eu sempre tenho entrevistado, né? Aí tem um cara lá que tem 30 anos de experiência em educação em Harvard. Ele é pós-doutor. Esse manja. Esse manja. Cara, me deu um alívio eu lendo a página amarela. Ele repetindo tudo o que eu digo para vocês. Que essas aulinhas de que a pessoa lê a apostila, as aulas normais que tem, que os pais esperam, que as escolas esperam, que os professores esperam dar aulinhas positivas, assim. Não funciona. Não funciona. O que funciona é o aluno refletir, o aluno pensar sobre o problema, o aluno interagir com o problema. Aí ele falou de uma experiência que fizeram, uma pesquisa. Pegaram grandes grupos de pessoas, falaram, ó, vocês vão decorar essas frases aqui, ó. Certo? Fica repetindo. Fica repetindo essas frases, tu vai decorar essas frases. Outro grupo, ó, vocês vão decorar essas frases aqui. Só que tu não vai ficar repetindo, tu vai ler e vai imaginar a frase. Vai criar imagens para decorar a frase. E vocês vão decorar essas frases aqui. Só que vocês só vão refletir sobre o que elas significam. Deixar a galera estudando um pouquinho. Passou um tempinho e eles, ó, vamos lá agora, vamos ver quem é que aprendeu. Fizeram um teste para ver quem é que lembrava das frases. Adivinha quais foram os grupos que mais lembravam das frases? Os que imaginavam e os que refletiam. Os que ficavam repetindo que não eram retardados, não conseguiam escrever as frases. Tá vendo? Repetir não significa nada. Fazer mil exercícios iguais não significa nada. Porque o negócio é fazer um exercício e refletir sobre ele, compreendê-lo profundamente, perguntar sobre ele, tentar mais uma vez para ver se tu entendeu. Eu entendi. Não fica repetindo, cara. A edição não aprende. Interessante isso, né? E quem é que está falando isso? Um pós-doutor com 30 anos de experiência de Harvard. Foda, né, cara? Eu fiquei aliviado porque o Otávio dizendo não significa bolhufas. Não tem nem caro do professor. Agora, quando um pós-doutor de 30 anos de Harvard, né? Pai, lê, pai, lê. Página amarela. Eu não gosto muito da ver, mas, né? Valeu a pena essa entrevistinha que eu li, cara. Se tu eu lia para tu sentir. Outra, ele fala que o cérebro é um músculo. E que dá para deixar bombado. Ele fala muito mais elegante que eu, né? Mas ele fala isso. O cérebro é um músculo. E se tu quiser, qualquer pessoa pode deixar o músculo fodasticamente monstruoso. Basta exercitar da maneira adequada. Que alívio, cara. Que alívio. É a veja dessa semana. É a veja dessa semana. Show de bola, galerinha. Leiam, hein? Vale a pena. Tem na net, parece. Continuando. Diz que as irmãs, cada filha, tem o número de irmãos igual ao dobro do número de irmãs. Agora vai. Cada filha tem o número de irmãos igual ao dobro do número de irmãs. X igual a 2Y. Não, é 2Y. Ah, já que a menina, quando vai olhar para as irmãs, ela se exclui do grupo de meninas, né? Aí sim. Uma das meninas tem Y menos uma irmãs. Se eu multiplico isso por 2, igual ao número de irmãos. Porque ela tem o número de irmãos igual ao dobro do número de irmãs. Pronto. Isola numa. Como o Y já está isolado, eu poderia colocar o Y aqui, ó. Ficaria X igual a 2 que multiplica Y menos 1 e o Y é X menos 1. Vai ficar então X igual 2X menos 4, né? Menos 2 vezes 2, menos 4. Passa para cá, X menos 2X igual a menos 4. Menos X igual a menos 4. X igual a 4. Se X igual a 4, Y igual a 4 menos 1. 3. Vamos fazer uma verificação? Imagina que são eu e mais 3 caras lá em casa. 3 irmãos, que Deus me proteja. E 3 meninos. Se eu olho para os meus irmãos, eu vejo que eu tenho 3 irmãos e 3 irmãs. Número de irmãos, número de irmãos igual ao número de irmãs? Com o quarto mesmo? Uma das meninas, ela olharia e pensaria, poxa, eu tenho 2 irmãs. Porque eram 3 meninas, só que ela está olhando de fora. Eu tenho 2 irmãs e eu tenho 4 irmãos. O número de irmãos é o dobro do número de irmãs. Pensando um pouquinho, eu tenho certeza que acertei. Só deixa eu responder certinho. Qual é o total de filhos e filhas do casal? 4 filhos e 3 filhas. Como ele pediu o total de filhos e filhas, né? De repente, o mais correto realmente seriam 7 filhos, né? Já que o mundo é machista, a gente termina com o masculino ali, né? 7 filhos. Assustador, vocês viram? Na Veja também, outra coisa que me impressionou. Uma pesquisa que também apareceu nas redes sociais. Que 43% dos brasileiros confirmam, aceitam totalmente a ideia de que uma mulher que se veste, que mostra seu corpo, deve ser atacada. Passou no Fantástico? Não é fácil que eu tenho preconceito, não consigo ver. Agora, olha só que assustador, cara. Que assustador, né? Eu tenho vergonha de ser brasileiro nessa hora, né, cara? Machista é um bicho nojento, né, cara? Como eu tenho pavor de gente machista, cara. Pelo amor de Deus. A mulher que está de mini saia, não, não, pode estuprar, está tranquilo, ela quer ser estuprada. É isso. E aí a minha namorada estava lendo uma frase no Facebook, enquanto eu trabalhava ontem à noite, e ela falou, ah, realmente, um homem sem camisa? Está querendo jogar futebol? Não. Está querendo ir para a praia? Não, quer ser estuprada. Não, quer ser estuprada. Não é? Faz todo sentido, né? Certo? Galera, eu discuto isso com vocês, porque assim, às vezes eu tenho pânico do praia, sabe? Então eu fico muito triste, e eu acho que vocês são a única esperança que a gente tem. Se vocês não raciocinarem sobre isso, né? Se o machismo dos nossos pais vier na gente, está tão fedido. Tristeza. Passou, passou. Galerinha, vamos à discussão do sistema. Eu recebi algumas críticas e refleti sobre isso. Eu havia dito que ia permitir que vocês corrigissem a rec paralela para dar pontos a mais, mas eu fui criticado sabiamente, me botaram no meu lugar e eu realmente acho que estou dando ponto demais. Está cancelada essa babaquice. Obrigado. 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 Obrigado.